Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, seja muito bem-vindo ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo diferente, pessoal. Eu vou fazer o meu primeiro react a um jogo meu. Por que eu resolvi fazer esse react? Porque é o primeiro jogo de futebol society que eu faço após um mês treinando em campo, tá? Então tem algumas observações, algumas melhoras, algumas facilidades que eu encontrei e que eu queria aqui comentar com vocês ao longo desse vídeo. Beleza? O vídeo vai ficar diferente. Eu vou comentar as defesas, vou comentar os gols que eu levei. Eu acho que vai ser muito legal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse formato de vídeo, pois eu posso fazer outros vídeos dessa forma também, tá bom? Aí você vai falar assim, pô, mas você tomou um monte de gol, como é que foi bom o jogo? Para quem joga society, futebol, fute 6, fute 7, sabe que é completamente normal você tomar um monte de gol em uma hora e meia. Você tomar 10 gols é natural, acontece. O jogo é muito dinâmico e acontecem muitos gols mesmo. Mas tudo bem, não importa. O importante é que eu considero que eu fiz um bom jogo, eu tive uma evolução muito boa, né? Inclusive eu ganhei o jogo, ganhei a maioria dos jogos, né? Porque a gente vai trocando de time, né? Vai zerando o placar o tempo todo. E eu ganhei praticamente todos os jogos nesse domingo. Então, gente, tá muito legal o vídeo. Vamos fazer o react? Vamos lá. Primeira vez, hein? Vamos fazer junto. Vamos lá. Solta o vídeo. Vamos lá. Muito bem. Começamos aqui molhando as luvas. Preparando, né? Eu joguei com a Nike Gun Cut. Acho que é meu segundo jogo com ela. Não estava muito acostumado com ela, não. Porque ela é Rolfinger e tal. E eu não estava muito acostumado com esse corte mais. Aí pedi para o pessoal chutar um pouquinho, né? Para dar uma aquecida na luva. Aquecimento rápido e vamos começar o jogo. Vamos lá. Essa bola aí veio no meu ponto da pé. Deu tempo de colocar a mão para atirar. Aí o primeiro chute. Deu para estender bem o braço, né? Deu na ponta do dedo. Foi legal. O posicionamento estava bom ali. Só bem posicionado. Aí uma antecipação básica. Esse não deu para pegar. Pegou cruzado, forte na veia. Esse desviou, matou. Desviou, matou. Esse também desviou e matou. Aí foi para os pênaltis. O primeiro jogo foi para os pênaltis. Empatou, um a um. Aí o Geleia no gol. Primeira batida para fora. Falei, ferrou. Hoje ferrou. Aí a minha vez. Vamos lá. Bateu no meio do gol. Pegou. Aí o Geleia de novo. Vamos lá. Gol. O Geleia esperou, né? Não saiu para o canto. Aí tomou o gol. Agora é a minha vez. Peguei. Eu saí antes, né? Escolhi o canto certo. Peguei. Geleia de novo. Agora ele atentou adivinhar. Errou. Agora eu esperei. Porque eu achei que ele ia bater no meio. E ele bateu para fora. E nós ganhamos o primeiro jogo. Aí seguiu. Essa defesa foi boa, cara. A bola desviou ainda. Porque foi da tua defesa dupla. Dá uma olhada. Ó. Teve um desvio. Nesse cara de vermelho. Desviou no cara de vermelho. E... E depois eu peguei o rebote, né? Deu tempo de eu levantar um pouquinho. Foi incrível. Só gostou muito dessa defesa. Aí foi a queima-roupa também. Consegui defender com o pé. Mas no rebote. Não tinha ninguém marcando. Aí o cara pegou de dedo. Acertou. Não conseguiu alcançar. Não tinha velocidade, né? Para chegar. Aí um contra um. Fica difícil. Esse chute... Será que entrou, galera? Vocês viram? Vamos ver no replay. Eu estava muito adiantado. Não alcancei a bola. Toquei um pouco. Toquei na pontinha do dedo. Mas a bola acho que entrou, né? Parece que entrou assim. Defesa básica, né? De segurança. Essa 1 quase passou no meio das pernas. Eu tenho mania de defender muita bola com os pés, né? Acho que é por causa do futsal, quando eu era moleque e tal. Olha lá. Olha lá. Muitas defesas com os pés. Essa... Ai, tirei com a bunda, cara. Nossa, me joguei na frente dele. Consegui tirar com a bunda. Agora, ai, cheguei aqui. Cheguei assim. Fechei as pernas. Ele ia mandar no meio das pernas ali. Ai, terminou. A gente acabou ganhando o último jogo. É isso aí, galera. O que vocês acharam aí desse react? Bom, prometo que terão jogos ainda melhores, né? Agora a gente treinando. Tenho certeza que vai... Vão fechar cada vez mais o gol. Se você gostou, dá aquela curtida aqui no vídeo para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? E não esquece de comentar o que você achou desse react, tá bom? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.